Então, independente para quem é vegana ou para quem é vegetariana ou para quem é unívoro, a gente tem que entender de proteína, tá? A proteína, ela é um alimento que vai formar o nosso corpo, as nossas células, nossos músculos, a imunidade, a placenta. Se a gente quiser sobreviver num lugar, no deserto, 40 dias, o primeiro alimento que vai faltar é proteína, tá? Então, seja de ovo, seja de qualquer tipo de carne, vermelha, frango, peixe, ou seja proteína vegetal, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, por aí vai, tremoço. A proteína, ela é a base, ela é o alicerce aí para a gente ter mais saúde e é o que muita mulher peca. Ah, mas eu comei um bifinho desse tamanho. Ai, nossa, eu não cozinhei feijão, faz 3, 4 dias que eu não come feijão. Quem é vegano ou vegetariano vai juntar aqui, vai comer duas conchas de feijão, ou vai comer um hambúrguer de grão de bico, saudável, e mais uma concha de lentilha. Vai adequar. E a proteína, ela tem que ser aqui, ó, pelo menos 20% da necessidade do dia. De novo, você vai comer com a fome que você está e parar a hora que a fome terminar. Só que você vai fazer os exercícios de mindfulness. O que é isso? Eu estou ali comendo e mastigando, vou deixar o celular de lá. Por que que a Moni faz live às 11? Porque a maioria almoça meio dia. Você até pode estar cozinhando, mas não fica ir riscando na panela o tempo todo, porque você perde a noção da quantidade. Então, se você é uma mulher ansiosa, você tem que saber que não pode faltar proteína. Tem que ter no café da manhã, tem que ter no almoço, tem que ter no lanche da tarde, tem que ter no jantar. Se eu passo o café da manhã só com pão e se eu passo o lanche da tarde só com fruta, cadê a base da minha estrutura, do meu alicerce, da minha imunidade? E a questão da proteína, pra quem não gosta muito de carne, pra quem não gosta muito de ovo e tem dificuldade, a gente pode usar proteína em pó. Que a indústria faz pra facilitar a nossa vida, é claro que a proteína em pó, ela tem que ter qualidade, tem que ser de uma marca legal e eu posso bater dentro do suco verde, eu posso usar proteína em pó numa sopa, numa farofa. Ah, ontem nos stories eu coloquei uma farofa muito prática com as sementes que a gente faz no ciclo das sementes pra engardar. E eu juntei todas as sementes, alho, cebola, alho corova, pás, cheiro verde, botei lá a proteína em pó pra deixar o que? A farofa mais rica, mais nutrida, pra dar o que? Mais saciedade. Segura aí que eu já vou falar dos carboidratos, pra vocês entenderem sobre índice glicêmico. Tem muita gente que tá madrinha, então ó, pode aumentar a proteína, vai aumentar a gordura boa. Mas tem muita gente aqui que precisa emagrecer e aí precisa fazer refeições que dão maior tempo de saciedade. Se você é aquela pessoa que brisca toda hora, acabou de almoçar, já quer um doce, acabou de comer o doce, já quer a fruta, acabou de comer a fruta, já quer uma bolacha. E fica comendo o dia inteiro, coloca aí nos comentários pra eu saber. Porque as minhas alunas é checkmate, a hora que eu vejo exame, eu falo, gente, olha isso aqui, a insulina tá 12, tá 17, tá 25, tem fome toda hora. E pra gente controlar essa fome, não é tirar a comida ruim, aquela comida, o açúcar, o pãozinho. É colocar algo legal no lugar dela, normalmente é colocar a proteína, na maioria das vezes é. Troca a bolacha de maisena com chazinho à tarde por um ovo cozido pra você ver. Você chega no jantar plena. O problema da maioria, 95% das mulheres aqui, é não ter proteína no lanche da tarde. Se você não tiver fome nenhuma no lanche da tarde, beleza, passa reto e vai pro jantar, porém você não pode jantar em dobro. Agora, se você tem fome à tarde e fica beliscando, pegue um salgado, pegue uma coxinha, come uma bolachinha, pegue bolo e pegue um sorvete, você chega à noite com mais fome ainda. Por quê? Porque o carboidrato, a gente usa essa sigla aqui, ó. Gente, carboidrato não é vilão. O carboidrato, ele tem que ser muito bem colocado e para quem deseja engravidar, não é interessante fazer restrições severas de carboidrato, porque você ferra seu ciclo menstrual, você desanda com a sua tireoide, seu LH e seu FSH, que são os hormônios do ciclo menstrual, vão dar pane no sistema. Então, dietas muito restritivas, né, muito cetogênicas por muito tempo, para quem deseja engravidar, o óvulo pode entrar em estresse oxidativo, né, perder os nutrientes e não ter força e vida para ser fecundado pelo esperto. Isso eu falo muito em detalhes para as alunas, elas sabem, por isso que elas cuidam, fazem tudo bonitinho e dá certo para o seu bebê. Talvez você está chegando agora e está tudo muito confuso ou tem muitas informações. Calma, eu não disse que a trajetória tem que ser leve, fica tranquila que eu vou te ajudar com todos os pilares. É só você me aceitar, é só você abrir seu coração e permitir que essa ajuda chegue para você também.